Fala Família Futebolsport, trazendo mais um vídeo aqui no canal, né? Então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha. Neymar está fora do au ilau, né? A equipe saudita arrumou um problemão aí com a recuperação de Neymar. Vocês vão entender o porquê, né? Neymar pode ficar de 3 a 4 meses sem jogar pelo au ilau, caso não seja inscrito, né? Até o fim de setembro no campeonato saudita. Isso porque poderão ser inscritos no campeonato saudita apenas 8 jogadores não sauditas, né? Sem limite de idade. Só que o au ilau já tem 8 jogadores inscritos, né? Tem o Malco, Bono, Cancelo, Renan Lodge, Neves, Mitrovic, Kulibaly e Savic, né? Quando o Neymar estava machucado, o au ilau contratou o Renan Lodge, né? Então tirou o Neymar dessa lista e escreveu o Renan Lodge. O problema é que agora o Neymar vai voltar à equipe, né? O Neymar está recuperado e tem que se desfazer de um desses jogadores, né? Malco, Bono, Cancelo, Lodge, Neves, Mitrovic, Kulibaly ou Savic. O au ilau vai ter que vender um desses jogadores ou então deixar afastado para sim poder escrever o Neymar, né? Se isso não acontecer até aí o fim de setembro, o Neymar pode ficar de fora aí mais 3 a 4 meses até o próximo mercado de inverno.